Gente, é importante. O rádio vai sair na revista People e nem teve que engravidar uma das irmãs Spears. Gostaria de ir comigo? Claro que sim. Seria uma grande honra. É mesmo? Que legal. Vocês deviam ter vergonha. Vocês viram? Eu tenho um encontro com a Penny. Eu nem acredito que você demorou um ano. Agora? Agora. Oh, amigo. Eu vou sair na revista People. Tá. Me liga quando sair na capa.